Seja bem-vindo à primeira aula do tema 1 do caderno do aluno, volume 3 do terceiro ano de ensino médio. Então nessa primeira atividade, quer dizer, nesse primeiro tema, a gente vai fazer o estudo das funções. Então a gente vai fazer a explicação e resolução da atividade 1, 2 e 3. E vamos ver o que ela diz então na atividade 1. Determine a lei da função que relaciona o lado x de um quadrado ao seu perímetro. Então primeiramente vamos escrever aqui, desenhar um quadrado. É algo mais ou menos, certo? Vamos imaginar aqui um quadrado. Então o que é a principal característica de um quadrado? É que as suas laterais têm o mesmo tamanho, têm o mesmo número, o mesmo valor. E o que é o perímetro? O perímetro é o quê? É a soma. Então vou escrever aqui o perímetro. É a soma dessas laterais. x mais x mais x mais x quatro vezes. Então o que seria o perímetro? O perímetro seria x mais x mais x é igual a 4x. Então essa daqui seria então a função que determina o perímetro do quadrado de acordo com o seu lado. Então fala para mim qual é o tamanho do lado do quadrado e eu te falo qual é o perímetro dele, certo? Isso aqui não é muito difícil, é muito simples, certo? Não é nada difícil aqui, é muito simples isso. E aqui ele fala o seguinte, determine a lei da função que relaciona o lado x de um quadrado com sua área. Então o que a gente sabe novamente? Aqui a gente vai ter um quadrado. Se aqui é x, aqui também é x, aqui também é x e aqui também é x. A gente já viu isso. Só que a área do quadrado, que eu vou chamar de A, ela é o quê? Ela é a base vezes a altura. Então é x vezes x. E quanto é x vezes x? Quando eu não tenho nada aqui em cima, eu tenho 1. Então eu copio o x uma vez e somo os expoentes. 1 mais 1, 2. Então é x ao quadrado. Então a lei, a função que determina a área do quadrado de acordo com o seu lado é A igual a x ao quadrado. Diz para mim qual é o lado do quadrado, quanto equivale ao lado do quadrado e eu te falo qual é a área dele. Bem, muito simples, né? Até aqui não tem dificuldade nenhuma. Aí o que ele pede na atividade 3? Ele pede que a gente complete então a tabela com algumas relações entre os valores dos exercícios anteriores. Então o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, eu tenho um quadrado que tem um lado valendo 1. Depois eu tenho um quadrado em que o lado dele, o x, vale 2. O outro vale 3. O quarto quadrado vale 4. E o quinto vale 5. Então ele pede que a gente calcule o perímetro e a área. Então aqui, ó. Vou tentar fazer aqui embaixo. Então vamos lá. O perímetro a gente definiu o quê? O que é o perímetro? O perímetro é 4 vezes x. Então quando esse x vale 1, vai ficar o quê? Vai ficar 4 vezes 1. Então fica 4 vezes 1. E isso vai ser o quê? 4. Quando é 2, é o quê? É 4 vezes 2. Então vai ficar p igual a 4 vezes 2. E isso vai ser o quê? 8. Depois eu vou ter 4 vezes 3. Vai ser 12. 4 vezes 4. Vai ser 16. E 4 vezes 5. Vai ser 20. Certo? Pegaram a ideia? Ó. 4 vezes 2 é 8. Então o lado agora do quadrado vale 3. Então fica o perímetro é 4 vezes 3. depois o perímetro é 4 vezes 4. E por fim, o perímetro, quando o quadrado tem lado 5, é 4 vezes 5. Já a área, vamos fazer aqui de uma outra cor. A área, ele está dizendo o seguinte, a área que a gente definiu lá é o quê? É A igual a x elevado a 2. Então quando o lado vale 1, é A igual a 1 elevado a 2. Então isso aqui vai dar 1. Quando ele vale 2, vai ser A elevado a 2. Então 2 ao quadrado é 2 vezes 2 é 4. Quando o A, o x valer 3, que o lado do x vale 3, do quadrado vale 3, vai ser 3 ao quadrado. Então o A vai valer quanto? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então isso vai ser 9. Quando o lado do quadrado valer 4, a sua área vai ser o quê? Vai ser 4 ao quadrado. Isso vai ser igual a 16. E quando o lado do quadrado valer 5, tiver o valor 5, vai ficar o quê? 5 ao quadrado. E quanto é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Então isso vai ser igual a 25. Então, se você ficou com alguma dúvida, você posta nos comentários. Por hoje eu fico por aqui, certo? Mas antes, o que eu quero? Eu quero deixar a explicação dessa atividade 4, para que você possa fazer como lição de casa. Então aqui, ele está falando que é para você utilizar uma folha de papel quadrado, para poder resolver os próximos exercícios. Então o que você vai ter que fazer? Esboce o gráfico que representa a função relacionada do lado X de um quadrado ao seu perímetro. Então o que ele quer? Ele quer... Está vendo isso que a gente acabou de fazer? Então você vai construir um gráfico de acordo com essa tabela aqui. Então na letra A, você vai pegar os valores. O valor de X, esse aqui é o valor de X, certo? Esse aqui será o valor do perímetro. E esse daqui é o valor da área. Então você vai construir um gráfico lá. Você sabe fazer isso. Isso você fez, vem fazendo desde o primeiro ano. Então você vai construir o seu gráfico lá, certo? Aqui vai ser o P, aqui vai ser o X. Então quando o X vale 1, o P vale quanto? Aí você vai marcar lá. Quando o X vale 2, o P vale quanto? Aí o que você vai fazer depois? Você vai traçar a curva gerada por essa função do perímetro. Por isso que ele pede para que você use uma folha de papel quadriculado. Para que você possa fazer a curva da melhor forma possível. Para que ela não saia errada. E na letra B, ele fala o seguinte. Esboce o gráfico que representa a função relacionada do lado X de um quadrado à sua área. Então aqui, você vai usar essa ideia aqui. Quando o X vale 1, a área deu quanto? Aí você vai pôr aqui. Então você vai fazer a mesma coisa aqui. Você vai pegar, vai fazer lá o seu plano cartesiano. Aqui vai ser o X e aqui vai ser a sua área. Então quando o X vale 1, a área vale quanto? Quando o X vale 2, quanto é que vale a área? Quando o X vale 3, quanto vale a área? Isso você vai fazer até o 5. Quando o X vale 5, quanto é que vale essa área? Então o que você vai fazer depois? Você vai ligar os pontos, vai traçar a curva dessa função. Quando você fizer isso, você vai ter respondido então a letra A e a letra B. E é bastante importante que você use esse papel quadriculado. Para que você não se perca e para que você desenhe a curva da melhor forma possível. Certo? Então, essa atividade de quadro vai ficar como lição de casa. Na próxima aula, que vai ser a aula 2, eu vou fazer a explicação e correção dela. Certo? Então por hoje, fico por aqui. Ficou com dúvida, poste nos comentários. E fui! Ficou com dúvida, poste nos comentários.